Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar o assunto do prontuário médico sob a ótica da lei geral de proteção de dados. Vamos lá? A LGPD foi inspirada no regulamento geral sobre proteção de dados na União Europeia. Lá, essa lei foi publicada em 2016, entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Já no Brasil, a lei 13.709 foi aprovada em 14 de agosto de 2018, mas só entrou em vigor em agosto de 2020. Além disso, a possibilidade de aplicação de sanções começou em agosto de 2021. Você pode se perguntar, mas como funciona essa lei? A lei geral de proteção de dados atua conforme o seu nome. Ela tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de uma pessoa. Ela protege todos os dados pessoais, inclusive nos meios digitais, que seja acessado ou manipulado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, como é o caso de empresas. Segundo estudos, na Europa, após o início da vigência da lei sobre proteção de dados, o setor que mais recebeu multas por violação à norma foi o setor de saúde. Por isso, todos os colaboradores do hospital e instituições de saúde precisam ficar atentos sobre o assunto. E como essa lei funciona no dia a dia? Bom, diariamente temos o contato com os dados pessoais, seja o nosso próprio dado, por exemplo, quando fazemos aquele cadastro na farmácia em troca de um desconto ou baixamos um aplicativo no celular, como também com o trabalho na área da saúde. Isso ocorre desde a atendente que está coletando os dados de um paciente até uma pessoa da equipe assistencial que está preenchendo um prontuário médico. Nessas situações e em tantas outras, são realizados registros dos dados pessoais, que muitas vezes vão além do nome do RG e CPF. Ou seja, são disponibilizadas e obtidas várias informações que identificam de forma individualizada cada pessoa e que compõem a sua personalidade. E você sabia que em razão desses dados preenchidos em formulários, cadastros, prontuários, muitas decisões são tomadas a respeito dos indivíduos? E que essas decisões impactam a vida e o dia a dia das pessoas? Por exemplo, ao contratar um seguro de vida, o corretor fala que precisará obter a liberação do sistema. Nesse sistema, há um processamento de diversos dados, inclusive um histórico da saúde do beneficiário. A partir das informações existentes, será avaliado o risco maior ou menor de uma pessoa contrair uma doença, de ter mais ou menos complicações médicas. E, consequentemente, isso irá impactar no valor da mensalidade do seguro de saúde. Ocorre que nem sempre esses dados existentes no sistema foram fornecidos pelo titular. Pode acontecer de terem sido obtidos por meio desses diversos formulários que são preenchidos ao longo da vida e até mesmo por um acesso indevido de prontuários médicos. A depender da informação registrada no prontuário, é possível identificar doenças, avaliar o DNA, o genoma, tudo o que não pode ser livremente divulgado e nem utilizado como insumo para as empresas, como para um seguro de saúde cobrar um determinado valor de mensalidade. Considerando o crescimento exponencial do monitoramento dos dados pessoais, a LGPD vem para atender uma necessidade de privacidade e proteção dos dados pessoais. Estes dados devem ser tutelados, pois dizem respeito à identidade, como cada ser humano é visto, e se não houver um controle e a proteção, bem como de quem o acessa, terceiros podem fazer um uso indevido das informações, causando danos individuais e coletivos. Além disso, a proteção dos dados serve para estabelecer limites, regras, o que pode, o que não pode ser feito com os dados das pessoas. A LGPD passou a ser expressamente uma obrigação das empresas, independente do porte, se são públicas ou privadas. Isso permite assegurar ao cliente e ao paciente os cuidados com os tratamentos dos seus dados pessoais. No caso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a confiança entre o paciente, equipe assistencial e hospital é um dos pilares mais importantes para a nossa instituição. Sendo assim, estabelecer regras e direitos não protege só o cidadão, mas todo o sistema. Esperamos que com esse vídeo você tenha entendido um pouco mais sobre a lei de proteção de dados. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!